e aí galera beleza hoje estamos aqui gravando um vídeo diferente a gente vamos fazer umas batalhas aleatórias aí eu e o renan rené de toledon inscrito do canal e aí na e aí beleza vamos fazer aqui umas batalhas customizadas é só passar um tempo aí e a galera a gente jogou três batalhas mentira é a primeira é a primeira mentira em tirou três eu ganhei as três você está mentindo para o olhudo safado é ok vamos jogar já encontrei quem que eu vou jogar aqui nossa velho eu vou muito jogar esses caras ok ah você está me zoando pegou o Hulk Solane Lusitani ah os Lusitani ah tá achei que era o Hulk Solane nossa eu ia jogar muitos maluco a tonidade foda que eles têm 4 5 6 7 vamos lá ensinar para ele agora como que é perder com qualidade ah vai colocar duas dessas aqui tira uma dessa com um bônus de xp eu não vou ver que eu quero que é sete e quarenta o pessoal ficou enchendo o saco para gravar agora agora eu tô gravando mesmo ai esqueci de mudar o mapa e depois da próxima gente pode fazer uma sead battle daí e fazer uma sead battle seco oi 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 alô oi a você tô te ouvindo só para a gente eu só e aí cadê deixar aqui vamos ensinar para ele com um um até esqueci a piada eu não perdi até agora é a primeira batalha o pessoal acredito é pessoal do grupo sabe que eu não sabe nem quantos gols o r7 fez no jogo vai saber para mim o único time de bom da da Europa é o Borussia não xingar o t-bac mentira você que não entende futebol acabou e a balista não tá funcionando e colocou balista então John não compreendo a tua língua nossa a giant ainda e só vai comer o meu gostosão é estranho não tá tirando tá sem range será certeza certeza eu vou cravar meus pedras aqui não vou mexer qual que é a renda dela ah tá agora 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 alcançou um pouco não foge safado não foge ah ela não é móvel sabia que devia ter colocado a móvel se tiver travando aí é culpa do computador dele tá ah tá ah tá ele tá jogando tá jogando no meu flanco aqui o escutari deve ser a cavalaria a distância também vai avança contra mim vem vem essa falta de側 ab���ada bem 5 anjo ligado no ar oubanfa na perda não vou não e vem sama � buzada aqui o que é essa balista imóvel e por que qual que as Katie o Eu vi uma campanha do Matheus, que é antigo o canal Ah, conheço, assistia, mas ele parou, eu acho... Ah, agora voltou com o Toby, Tronos Afro-Britânia Ah, o Toby mesmo... Não atraiu muito Oh, oh... Nós temos descobrido os inimigos escondidos Oh, oh... Oh, oh... Helicóptero! Nosso voz é o Flamengo! Nós temos descobrido os inimigos escondidos Eu tô precisando gravar, rapaz... Se eu tivesse gravando, eu não ia ter perdido as outras três Ok... Não, a gente tá falando hipoteticamente eu ter lutado três Ah, tá... Entendi, entendi... Cara de pau mesmo Hmm... Por que eu tô sentindo uma balista sua me atacando? Ah, esqueci... Explosivo... Ah, agora sim... O que eu fui avisar? Eu não vi que tava com o explosivo Eu não vi que tava com o explosivo Ele ia estar gastando munição Estranho esses caras levantando... Nossa, eu tô perdendo a cavalaria já É, a minha é... Minha é... Minha é... Cavalaria é pesada Ah... Apesar que não adiantou nada, né? Na primeira batalha Estranho é ver os caras levantando escudo pra se defender da balista É... Tipo uma pedra gigante vindo na sua cabeça, né? Do nada É... Recomendado... Levantar o escudo, né? Caso vocês estejam com uma chuva de pedra próximo da sua cidade, usem um escudo de madeira pra se defender Isso aí Nossa... Eu nem fiz costas na sua cavalaria Eu já perdi, né? Não pode Cara... Olha... 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 Esse computador dele começa a travar aqui? Ha... Meu, né? Minha 1060 não deixa não, cara Hum? Não, mas a gente não tá perguntando o ano que você comprou ela É... É no universo hipotético, né? Que tem comprado ela Ninguém sabe... Ninguém viu É... É... Tamo chegando aí Como vocês não podem ver o... Os vídeos dele, né? Já que ele não faz, né? Eu vou ter que... Ah... Eu vou ter que falar... É... Ele tá usando uma calça marrom Pra poder... Impedir que apareça... O que ele tá fazendo agora nas calças Tu é um brincante mesmo, rapaz Que absurdo Eu sou um gozador nato Ah... Já não sei não O que ele está fazendo? Tá de acordo com o rapport Ó caro Cadê a sua infantaria? O que ele tá sentado? اه, cadê a sua infantaria Ah sumiu todo mundo Ah... Oxê Nem a sua Não consegue ver É que eu tô morro abaixo Travou extensive Este é a shameful display Eita, cigarro desgraçado Se puder ficar fumando um derby Olha o burro vermelho Não trava, miséria Deixa eu fazer um esqueminha aqui Ele destrava um pouco Esse computador dele, gente, não esquenta não Acontece Opa, obrigado por aparecer aqui pra mim Por que tem uma cavalaria sua encoxando a minha aqui? Você não tinha fugido ali? Ah, achei que tinha fugido ali We will fight another day Nossa, lá vem aquela cavalaria maldita Charge Vai ficar muito bonito esse charge no meu canal, cara Que? Ah, é a cavalaria Nossa, bem de choque aqui É, a cavalaria é de choque Ha, ok Ok Nossa, mano Que? Ah, a cavalaria também Tá certo Vai vir a hora que eu invocar aqui os... 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 Os elefantes de Thiles Tem muitos elefantes esses bárbaros lá dentro mesmo Tem muitos elefantes esses bárbaros lá dentro mesmo Bárbaro nem é gente Oxi Oxi Que foi O que foi? O que foi? E Headhunt Ele falou macaco? Macaco? Fala Acho que foi Acho que eu tenho uma unidade racista Sabe porque você é uma bela exemplar negra Rapaz, totalmente negro e saudável Ah, não adianta puxar meu saco não Você vai perder essa batalha do mesmo jeito Vem trocar ideia com o meu general Então filha da puta Nossa, mas tá brotando cavalaria aqui Não vou nem te dizer onde eu escondi elas E eu perdi a minha Acho que eu vou perder essa batalha Só porque você tá gravando Que absurdo Tô deixando ele ganhar Tão ligado que eu tô deixando ele ganhar Porque ele já perdeu 3 Não sei o que você tá falando Nem tinha jogado antes É que você acabou de instalar o jogo Eu nunca joguei antes na vida Seu cara de pau Eita amor Conhece essa? Ou não é do seu tempo? Não Não mesmo Sabe, quando a cavalaria ataca o seu flanco Você, por gentileza, deixa É uma queixa É uma norma de conduta É uma norma de conduta Ah, eu perdi essa batalha Só peguei os Lusitani agora Você vai perder todas as batalhas Você vai perder todas as batalhas Ah, tá Daí não sobrou gente suficiente Pra manusear a batalha Entendi Por que que a minha cavalaria Aqui tá namorando as suas unidades? Não entendi isso Scrapar Nossa, já era essa batalha Não tem nem Ou será que ainda O mais engraçado é que nem travou né? Quase Nas outras batalhas que supostamente eu não joguei Ela tava travando um pouco Tipo É pouco pouco Tava travando Não tem Warcry? Safado Tem Warcry E Morte ainda Me deixe Ok Boa, a carca é um maluco Ah Carca só Cavalaria vai ser morta por os Linger É que assim, tem meia dúzia de cavalaria né? Ai Caraca 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 Nossa Perdi o Flank É Só que o meu general tá lá no meio também né? Perdi totalmente Quem será que perde primeiro? Caraca 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 Uma delas tem 21 e a outra tem 9 Vou tocar nessa de 21 aqui Headhunt aí Brother, pode tirar essas pedras para matar essas duas misédias de cavalaria, né? Porque ele é uma coisa boa Ele fez a Shidual Ele não fez a Shidual Os Luz Itali é um lixo, cara, Jesus, é uma unidade horrível Unidade não, é um Paxton horrível Pega o da Bactria lá Eu vou acabar a Bactria depois então Vamos ver Ah, ele gritou macaco mesmo Gritou, eu escutei também Os Luz Itali Você poderia, por favor, parar de dar Warcry na minha unidade? Ah, não, senhor Espera aí, não Opa Perdeu uma unidade inteira aí, hein? Descutei Como que você tá me ouvindo, cara? Eu tô usando fone É porque tá muito alto, velho Tá vazando áudio Mas eu tô usando fone, não tem como você tá ouvindo Ah, tá correndo duas unidades Tá uma porra, velho Ok Tá Ah, perdi essa batalha Calma, jovem, você nem perdeu ainda Deixa eu saciar minha sede de vingança aqui O inimigo general O inimigo general O inimigo general Nossa, o general sem cavalaria é inútil praticamente O inimigo general sem cavalaria é inútil praticamente O inimigo general Ah, da outra vez eu fiz a mesma coisa e não adiantou, acabei perdendo Teoricamente, né? O inimigo general 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 Nossa, velho Qual que é essa, mano? Ah, eu chamei aqui pra dar um Hadouken Shirei Qual que era o nome? Hali? Não, era Aquele que o Goku ergue as mãos pra chamar a gente pra fazer junto Genkidama Eu dei um Genkidama aqui e chamei a ajuda de todo mundo Você tá achando o que? Nossa, tô com um God Slinger É, tá dando ravering ainda Vem pro pau, rapaz Desce na mão aqui, ó Minha unidade Slinger vai matar Ok, vamos acompanhando então O Noble Horse O Noble Horse Desce na play, velho O Christian quer jogar Quem? O Christian Ih, o que aconteceu? Você ganhou? Ah, tá É surpresa pra mim acontecer isso Ah Sacanagem, minha balança Quase não matou ninguém Tem vaga pra quê? Pra ele entrar pra jogar crente Puro, mas daí Já tô meio fodido aqui Na travação, velho Mas beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer coisa que vocês quiserem jogar comigo Vocês me avisam A gente marca horário O meu Steam tá aí no início do meu canal Valeu, galera Farou Tchau 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 Tchau